Olá, eu sou o professor José Elias e é um prazer estar novamente com vocês. Vamos responder mais uma dúvida da prova para a ESPSEX agora em 2024-2025. Essa prova foi aplicada nesse último domingo. Eu quero agradecer os alunos que enviaram essa dúvida. Olha só. Sejam A, B e C subconjuntos de um conjunto universo que nós representamos pela letra U. Então, U é o conjunto universo. E B, esse B com essa barra em cima aqui, quer dizer o complementar de B. Então, B barra o complementar de B com relação ao universo U. Então, B barra é o complementar de B em relação ao universo U. Independentemente das relações entre os subconjuntos A, B e C, A operação, aí tem essa operação, B união C menos A união B complementar. Sempre é equivalente a... Bem, eu quero expressar esta sentença que ele deu aqui como uma das alternativas. Então, vamos para a solução. Vamos lá. Uma questão de teoria dos conjuntos. Então, para isso, eu vou representar aqui os três subconjuntos A, B e C e o conjunto universo que representamos por U. Temos aqui um diagrama de Venn. Mas, antes disso, eu quero te dizer o seguinte. Se você tiver dúvidas de matemática, quiser fazer um bom curso de matemática, matemática básica para concurso público ou um concurso de raciocínio lógico, eu já lancei novamente meu site. Meu site está com inscrições abertas, matrículas abertas. Entra lá, faz uma visita. Vou deixar aqui o endereço aqui embaixo e vou escrever aqui para você ver durante a solução. O endereço do site é www.professorjoselias.com.br O WhatsApp é 11-996-54-1153. Visita lá. Você vai gostar dos cursos que já estão lá. Já coloquei quatro cursos. Quatro cursos interessantes de matemática, de raciocínio lógico e de provas resolvidas. Entre a visita. Se você gostar, precisar de alguma dica, alguma dúvida, pode mandar um WhatsApp para mim. Agora vamos à solução. Eu quero representar esta sentença no diagrama de Venn. Então, primeiro, vamos fazer o seguinte. Eu vou marcar aqui a sentença. Essa aqui, B união C menos A união B complementar. É evidente que B união C menos esta expressão aqui vai estar dentro de B união C. Então, vai estar aqui dentro de B união C. Vai estar dentro deste conjunto B união C. Então, como é a diferença, eu tenho que tirar esta expressão. A união B complementar. Então, vamos representar esta expressão, A união B complementar. Bem, A união B complementar. Eu quero primeiro expressar este A. Bem, um A é tudo isto aqui. Vou pintar, então, o conjunto A. Então, o conjunto A seria isto aqui. Isto aqui é o conjunto A. Então, aqui temos o conjunto A. Estou pintando todo o conjunto A. Repara que estamos pintando todo o conjunto A. Agora, eu quero fazer a união com o B complementar. Quero saber a união com o B complementar. Bem, quem é o B complementar? O B complementar, em relação ao universo, são todos os elementos do universo que não estão em B. Então, o B complementar são os caras do universo que não estão em B. B complementar é todo mundo fora do B. Todo mundo fora do B. Então, o B complementar seria todo mundo fora do B. Seria esta parte de tudo aqui. Tudo isto aqui é B complementar. Todo mundo fora do B. B complementar é todo mundo fora do B. B complementar é todo mundo fora do B. Olha o B complementar, todo mundo fora do B. B complementar, todo mundo fora do B. Então, tem aqui o B complementar, todo mundo fora do B. Mas cuidado, B complementar é todo mundo fora do B. Então, essa parte aqui que está em C, fora do B, também está em B complementar. Então, B complementar, todo mundo fora do B, pega essa parte aqui também. Todo mundo fora do B. Então B complementar, aqui está o B São os caras que estão fora do B São esses caras que estão fora do B Aqui é o B complementar Fazendo a união do A com isso Ficaria todo mundo que está pintado Então essa expressão que está aqui Que está tudo riscado Essa expressão toda aqui Toda essa expressão É a união B complementar Mas eu quero isso, eu quero essa expressão B união C menos este conjunto E essa expressão são os caras que estão em B união C Onde eu vou tirar esta coisa que está pintada Bem, B união C seria essa parte aqui Estou marcando aqui B união C Os caras que estão em B ou estão em C A união a gente lê como sendo ou B união C são os caras que estão em B Ou estão em C Então B união C seria todo mundo aqui Mas tirando essa parte que está pintada Eu tiraria, só ficaria quem? Se eu tirar de B união C a parte que está pintada Só ficaria esta parte aqui Esta parte que eu estou circulando Bota aqui uma cor Um pouquinho diferente para você sacar De B união C eu vou tirar esta parte Então seria aqui Ficaria esta parte aqui De B união C Aí eu tiro Tudo que está pintado Então vai ficar isso aqui Só vai sobrar esta parte branquinha Só sobra a parte branquinha Só sobra a parte branquinha Vou pintar então O que sobrou De B união C Tirou tudo que está pintado Vem aqui no marca texto Ficou esta parte aqui Então o que está amarelinho Seria aquela expressão B união C menos aquela expressão B união C menos aquela expressão Agora esta expressão que está amarela Seria qual a alternativa? Qual a alternativa que está me dando A expressão amarela? Bem, só voltar no nosso curso de matemática Você aprendeu no curso de matemática o seguinte Vou recordar aqui Você tem aqui um conjunto Isso aqui seria um conjunto A Aí você tem outro conjunto aqui Que é o conjunto B Esta parte que está amarelinha Vou colocar ele amarelinha Olhando só para o A e para o B Seria esta parte aqui Amarelinha Esta parte aqui Quem seria esta parte que está amarelinha? Esta parte que está amarelinha Você aprendeu no curso Que é a diferença A diferença entre B e A Seria o conjunto B Menos A Seria o conjunto B menos A Que é justamente o que a gente tem Esta parte amarela São os caras que estão em B E não estão em A São os caras que estão em B E não estão em A Seria B menos A B menos A B menos A Vamos marcar como alternativa correta Alternativa com a letra C Observe que são os caras que estão em B E não estão em A Que está em B e não está em A É o conjunto Diferença entre B e A É o B menos A A resposta correta então Era alternativa com a letra C de casa Letra C na questão Letra C na questão Bem, para quem fez o curso Acho que não teve dificuldade, né? Porque esta não é uma parte difícil, tá? Mas se você teve dificuldade Dá uma olhadinha aqui no site Do www.professorjoselias.com.br Ou envia suas dúvidas, né? Ami, que se você quiser saber mais Aqui no meu WhatsApp Eu vou te responder com todo prazer Beleza? Eu quero agradecer os alunos Lá do curso O curso General Telespires General Telespires Ele está iniciando novas turmas Turmas presenciais, né? Para as carreiras militares E também para a Academia do Barro Branco Eu estarei já iniciando No final de outubro Algumas turmas para a Academia do Barro Branco Lá no General Telespires Quero dar um beijão Um abraço para os alunos de lá E toda a equipe E também para a turma do curso Elos Líder Também terei turmas Lá no curso Elos Líder A partir de outubro também Bem, eu desejo a todos uma boa sorte Bons estudos Felicidades E te aguardo para a próxima oportunidade Obrigado e até lá Tchau, tchau